Olá, no próximo domingo vamos decidir o nosso futuro coletivo. Cada deputado e cada deputada eleitos pelo LIVRE são a garantia de uma voz ao serviço da transição ecológica e da justiça social. Mas para isso, precisamos do teu voto. Precisamos que votes naquilo em que acreditas e nas ideias que as veem representadas na Assembleia da República. A presença do LIVRE na Assembleia da República é essencial para garantir uma maioria de esquerda, progressista e ecologista. Acreditamos que Portugal pode liderar a Europa no que diz respeito à transição ecológica e acreditamos no papel que o país pode desempenhar no combate às alterações climáticas e na preparação de um novo modelo de desenvolvimento assente no novo Pacto Verde, na transição ecológica que não deixa ninguém para trás. Acreditamos que apenas com o teu voto podemos dar força às nossas ideias e representar em Portugal a esquerda verde europeia na qual nós nos revemos. Um voto no LIVRE é um voto no teu futuro e na nossa liberdade partilhada. Por uma vida maior, no próximo domingo, vota LIVRE!